Deixa eu ver, deixa eu ver, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, então vambora Mais uma vez, volto o bolo arrependido, com suas orelhas tão fartas, do seu ouço ruído, e teu papo entre as papas Caralho, quebra mesmo, é os bastidores galera, bastidores, é assim mesmo, ele vai ficar fobado Ai papai, ai papai, então vambora né, as bastidores Tem pra cá Se você nunca se importou de viver um verdadeiro amor Sua vida não tem mais sentido de viver Abra o seu coração Conte a ele tudo então, além, e verás que o seu amor Te dará solução Vida nova Quer te dar Te dar Alegria No olhar Sua fé no pará Plena paz, então terá Sim, exalte Ao rei Jesus A ele conta Adoração Pois é digno De rever Receber Toda a sua Adoração Se exalte Ao rei Jesus A ele conta Adoração Pois é digno De rever Receber Toda a sua Adoração 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 Se você nunca se importou de viver um verdadeiro amor Sua vida não tem mais sentido De viver De viver Abre o seu coração Adoração Adoração Conte a ele Tudo então E verás que o seu amor Te dará solução Vida nova Quer te dar Alegria Mulher Mulher Sua fé Relovará Plena Mas então Terás Sim, exalte Ao rei Jesus A ele toda Adoração Pois é digno De rever Te receber Toda a sua Adoração Se exalte Ao rei Jesus A ele toda Adoração Pois é digno Te receber Toda a sua Adoração É Toda a sua Toda a sua Toda a sua Se inscreva. Se inscreva.